O Banco Nacional de Angola realizou na quarta-feira um leilão de divisas com um montante oferecido de 200 milhões de dólares. As oito instituições bancárias participantes da sessão adquiriram apenas 88,3 milhões de dólares, o que corresponde a 44,18% do montante digitalizado pela Autoridade Monetária. A consultora Fish Solutions informou ontem que o Kwanza caia 31,2% em 2020. Esta queda será impulsionada pela reduzida entrada de dólares num contexto de preços baixos do petróleo, o que vai pesar ainda mais no volume de reservas internacionais e, consequentemente, na taxa de câmbio. A Assembleia Nacional aprovou cinco autorizações legislativas para o Presidente da República a legislar sobre matéria fiscal nos blocos petrolíferos 30, 44, 45, 114 e centro da zona terrestre de Cabinda. Segundo o Ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, as negociações para as cinco autorizações legislativas tiveram início em janeiro de 2019 e se inserem no âmbito das atividades de exploração, aumento das reservas, estabilização do petróleo em Angola e sustentabilidade da indústria. A taxa de câmbio média de Kwanza registrou uma baixa, situante-se nos 561,611 para o dólar e nos 606,315 para o euro. Os preços do petróleo negociaram em alta. O Brent fechou a sessão com o preço do barril nos 21,33 dólares, embora durante a sessão tenha avançado 10,11% para 22,43 dólares. O governo norte-americano está a ponderar a criação de um programa de financiamento para as empresas petrolíferas do país que estão em busca de ajuda federal, numa altura em que se debatem com a queda nos preços da matéria-prima. O indicador de clima de negócios da Alemanha caiu em abril deste ano para 74,3 pontos. Este dado representa uma baixa face aos 85,9 pontos registrados no mês anterior, resultante do impacto da pandemia da Covid-19 nas empresas, empregos e atividades em geral. Os principais índices norte-americanos fecharam a sessão de ontem sem tendência definida. O índice Dow Jones encerrou a somar 0,17% para 23.517,26 pontos. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Estaremos de volta amanhã com mais notícias. Estaremos de volta amanhã com mais notícias das empresas e Ellie An upon it. Estaremos da internet com mais notícias das empresas e amolação fecharam a evolução real ouença da formação fechanges. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto